Um filme com as músicas e os sonhos dos anos 60. Loucuras de verão. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Tecle o sino, porque assim você é informado sempre que um programa novo é lançado. E eu te digo, hein? Toda quarta-feira tem programa novo. Gostou? Dá um like. Que isso ajuda o YouTube a programar mais vezes o canal. E se puder, compartilhe. Assim o canal cresce. Bom, aqui no canal, vocês sabem, eu procuro trazer livros, filmes, ideias, que pra mim foram importantes e são importantes. Então, eu procuro compartilhar as coisas boas que eu vi. E que me fazem ser a pessoa que sou. Vocês sabem disso, né, pessoal? A gente se alimenta dessas ideias, dessas emoções, desses conceitos, dessas teorias. A gente vai se construindo ao longo da vida. E tudo que eu trago aqui tem a ver com esse processo de construção pessoal. Hoje eu quero falar de um filme que é uma graça de filme. Esse filme eu assisti nos anos 80, anos 70, por aí, final dos anos 70, que fala da juventude americana de 1962. Os jovens que vivem em uma cidadezinha americana, eles vão passar por uma grande mudança na sua vida. Porque terminou o curso regular e agora é decidir. Vão fazer faculdade? Vão sair da cidade? Vão para uma outra cidade? Vão trabalhar? Quem sabe alguns vão se casar? A vida está aguardando respostas. E o filme fala exatamente desse último verão. Especialmente de uma última noite. Em que as pessoas vão participar de um baile de despedida. Em que elas estão se despedindo dos colegas. E de uma vida que elas viveram intensamente até o momento. E o filme todo é uma espécie de musical. Vocês sabem que eu, antes de assistir o filme, eu já conhecia a trilha sonora do filme inteira. Porque esse filme retrata 62. E se a gente voltar aqui para o Brasil, pensar no Brasil. Em 62, é a época da jovem guarda. Daquelas músicas românticas. Daquele jeitão. Muitos dos meus ídolos da época eram ídolos da jovem guarda. Eu também gostava da música popular brasileira. Do Caetano, do Gil, do Chico. Mas tinha Roberto Carlos. Tinha Jerry Adriani, Wanderlei, Erasmo Carlos. E um monte de gente que faziam assim a vibração da jovem guarda. Então, quando eu vi o filme American Graffiti. Graffiti, loucuras de verão. Eu ouvi músicas americanas. Mas que eram as músicas que eram vertidas para o português. Para ser cantadas aqui em lançamentos. Eu vi muito da nossa juventude. Só que lá, nos Estados Unidos. E é uma experiência marcante. O filme, você vai se divertir com as músicas. E vai se divertir com as experiências desses jovens. Na época, os atores também eram jovens. Então, você vê o Harrison Ford. Que depois fez o Blade Runner. Fez o Caçadores da Arca Perdida. Harrison Ford. Que fez lá o Han Solo. Naquele seriado Guerra nas Estrelas. Você vê o Harrison Ford, mocinho. Mas ele é mocinho mesmo assim. Você vê, não tem nem ruga na cara. É molecão ainda. Você vai ver o Richard Dreyfuss. Que ganhou vários prêmios, vários Oscars. Também mocinho, jovem, terminando a escola. Então, você vê grandes atores de Hollywood. Que nesse filme, são bem jovens. Mostrando a vida que viviam. Ou pelo menos, romanciando uma vida que era possível na época. 62, para muitos, foi o fim de uma época. Que era uma época, assim, de idílica. De sonhos, de inocência, de pureza. A partir de 62, os Estados Unidos entram em guerra com o Vietnã. E muitos daqueles jovens foram lutar e morreram no Vietnã. Numa guerra burra. E aqui no Brasil, passado um pouquinho depois de 62. Vem a ditadura militar com a censura, com o fechamento. Então, a gente sai de um momento idílico, de sonhos, de cantos, de leveza. Para anos de chumbo. Para anos difíceis. Que seriam vividos por todo aquele pessoal. Eu, cada vez que vejo, eu fico tocado. É um filme que me faz voltar no tempo. Quem sabe, você possa ter um pouco dessa sensação assistindo American Graffiti. Que o diretor é Jorge Lucas. O mesmo que dirigiu Guerra nas Estrelas. Os caminhos da vida são muitos. Para mim, que já estou com idade, são muitas as possibilidades. Quem sabe, as surpresas que o futuro nos reserva. Os caminhos da vida são muitos. Legenda Adriana Zanotto